Fala pessoal, tudo jóia? Eu vou ensinar nesse vídeo para vocês hoje como instalar um aplicativo para ter um cursor de mouse e controlar ele a partir do seu smartphone. Ele funciona em qualquer televisor com Android TV e é ideal inclusive se você tiver um stick que não tem uma porta USB que você não possa estar conectando um mouse físico. É bem simples o procedimento, é só acompanhar agora no vídeo. Bom, o primeiro passo que a gente precisa fazer é conectar o seu celular aí com o seu Android TV. Aqui no meu caso é um stick e é bem simples, essa conexão aí a gente faz pelo pareamento por Bluetooth. Vou mostrar aqui no meu celular aqui fazendo a conexão. Aqui no caso eu já tô com o meu Bluetooth ligado. Eu já tô com o meu stick aqui também já ligado e vou buscar ali os dispositivos que ele encontra aí com Bluetooth. aqui na listagem ele já aparece para mim, ali a terceira opção, o Mi TV no caso. É só clicar nele ali para ele fazer a conexão e na própria tela ali do Mi Stick ele já aparece ali que eu tô tentando fazer o pareamento. Aí é só selecionar tanto na tela do celular, como na tela ali do Mi Stick, a gente clica para confirmar para ele estabelecer a conexão aí por Bluetooth entre o seu celular e o seu Mi Stick. Aí feito isso, se você quiser confirmar no seu Mi Stick se tá tudo certo, entra ali na opção de configurações, vem nessa última opção de controle remoto e acessórios, e dá uma olhada se ele aparece na sua lista aí de dispositivos. No meu caso aqui já aparece aqui o meu celular, que é um Xiaomi 9T, significa aí que ele conectou já corretamente. Agora que já fizemos o pareamento aí por Bluetooth do celular com o seu dispositivo de Android TV, vamos acessar aí a Play Store para estar instalando o aplicativo que a gente vai usar para controlar. Dentro da Play Store, vamos procurar na barra de pesquisa aqui por mouse e Bluetooth. Ele já sugere um aplicativo, que é esse mesmo que a gente vai estar utilizando, esse teclado de mouse e Bluetooth dessa empresa Uppeground. Pode clicar em instalar, é bem pequeno aí o aplicativo, tem menos de 2 MB, é bem rápido. E vamos clicar aí para abrir o aplicativo. Agora nessa tela inicial dele, lá embaixo tem um botão com a opção ali para estar configurando um novo dispositivo. Vamos selecionar essa opção aqui para trazer aqui a lista de dispositivos Bluetooth, que a gente já tem pareado com o celular. E aí dentro dessa listagem você procura aí seu dispositivo. No meu caso ali é o Mi Stick, ele aparece ali no final da lista como o Mi TV. Vou selecionar ele aqui para fazer a conexão. Ali no alto ele já apareceu para a gente que está como conectado. Aí você já pode estar usando aí essa parte central onde tem esse desenho de um mouse. Toda essa área tátil que você passar seu dedo no mouse, na tela do celular, e o cursor já acompanha ali o movimento na tela do seu Android TV. É bem simples, aí já está em funcionamento. E além disso ele também vem com uma função aí que você pode estar usando também como teclado. Vou até mostrar para vocês aqui usando como exemplo o YouTube. Vou ali na área de seleção de pesquisar. E aí quando tem essa caixa de texto para a gente poder digitar, a gente seleciona aquele ícone de teclado no aplicativo que fica lá no alto. É a primeira vez que você abrir ele abre essa tela de seleção de idioma. Ele vem como inglês, pode estar alterando para português. Ele abre essa telinha falando da questão de acentuação, da questão do teclado. Você pode estar fechando ela, não tem problema algum. E aí você pode digitar aí o que você quiser pesquisar, que ele já vai preenchendo lá no seu Android TV. Já ajuda bastante aí uma boa mão na roda. E aí você pode estar usando aí a opção do cursor do mouse aí para selecionar o que você digitou. E esse app aí também vem com dois botões ali na parte de baixo, aqueles dois quadrados azuis, como se fossem os dois botões de um mouse mesmo. Botão esquerdo e botão direito. Aí no caso do Android, botão esquerdo tem a ação de seleção, de confirmação. E o botão direito de retornar, de sair. Você vai apertando, ele vai retornando até fechar o app. E é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Um abraço. Falou.